Música Pois é lindo, hein, que é bom Música 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 Muito obrigada por isso Muito obrigada por isso Eu sei, muito obrigada Nossa, a gente que tá aqui Ah, voltou normal Agora eu pedi a música toda, voltou normal Depois eu cheio para seguir Não, eu ia Não preciso chamar todo mundo, sacanagem Muito obrigada Vamos fazer várias ainda aí, né Olha lá, eu tô fico manda agora